No Ta Começa, na Santo Antônio, que o ministro de Mar reafirma hoje o engajamento de governo no apoio ao setor de pesca na Cabo Verde. Abrão Vicente, que está tapateada na ato de inauguração do mercado de peixe de Covada na cidade de Porto Novo, reassume o compromisso do projeto complexo de pesca de Tarrafal de Monte Trigo e construção de um cais de pesca na Porto Novo. O novo mercado de peixe de Covada foi construído no âmbito do projeto de valorização de cadeia de pesca artesanal implementado no Conselho de Porto Novo. Essa infraestrutura inaugurada na manhã desta quarta-feira visa, segundo o Presidente de Câmara Municipal de Porto Novo, propiciar melhores condições de trabalho para pessoas ligadas diretamente ao setor de pesca. A valorização da cadeia de valor do setor das pescas tem neste projeto um embrião fundamental. As condições ótimas para a comercialização do pescado, como dissemos, em condições higiênicas boas, para propiciar melhores condições de trabalho e, portanto, de melhor rendimento para as pessoas que trabalham diretamente no setor, para toda a comunidade no segmento do consumo, que será, portanto, melhor neste sentido de termos o pescado de melhor qualidade aqui. Em representação de peixeiras, vendedores e tratadores de peixe, Maria Filomena Fonseca, mostra satisfeita que o novo mercado e ele pediu a toda a gente a unir em prol desse bem comum. E duas palavras que eu devo dizer. Nós criamos ordem de exploração, educação, falo pouco, porque não é toda a gente que tem cabeça para estudar barulho. Porque eu, já hoje, minha opinião já não é muito barulho, mas mesmo que mora na Polônia. Nós desejamos harmonia e paz e amor entre todas as nossas famílias, porque todas as nossas famílias são famílias da essência. Percevez, presidente da Associação de Pescadores e Peixeiras de Porto Novo, Atler-Mir Correa, falar de potencialidades de setor de pesca na Sintantão e ele reivindicar investimentos para galvanizar esse setor. Temos uma potencialidade enorme a nível de recursos, mas é preciso fazer investimentos importantíssimos que galvanizem este setor. Na industrialização do setor pesqueiro, cá em Sintantão, os dados estatísticos nos dizem, senhor ministro, de que Sintantão é a segunda ilha com maior potencialidade a nível do setor das pescas, quer em meios de captura, quer em meios humanos. Engregados de negócios de Luxemburgo, na Cabo Verde, Thomas Barbancey, dizer que esse novo mercado de peixe também trazer mais-valia para a cadeia de valores no município. Este mercado, equipado com bancas de venda, como uma extração para o tratamento do peixe, como escritores de administração e como uma armazém de conservação de frio, veio trazer uma mais-valia a esta cadeia de valores no município. Aqui, os que vendem e os que compram o peixe podem fazê-lo com mais facilidade e conforto, o que só pode ser bom para o negócio. E o ministro de Mar, Abrão Vicente, reiterar compromisso em construir um porto de pesca no Porto Novo, assim como avançar com projeto de complexo de pesca de Tarrafal de Monte Trigo. A ilha de Sintantão tem perto aquela que podemos considerar, sim, em águas nacionais, a maior banca de pesca a nível nacional. É por isso que estamos a projetar um complexo de pesca em Tarrafal de Monte Trigo, e é por isso que comprometemos, sim, Sr. Presidente, a melhorar e a construir um porto de pesca aqui ligado ao porto de Porto Novo. Porquê? O setor das pescas tem que dar um passo significativo, não só em Porto Novo, em todo o Cabo Verde. Novo Mercado de Peixe de Covada, Orsódne 20 mil conto, Contacto e Financiamento da Cooperação Luxemburguesa, Ministério do Mar, Fundo de Centralização, Câmara Municipal e também Associação de Pescadores e Peixeiras de Porto Novo.